Ai sim, tá tudo sob controle Fala meus tesudas e minhas tesudas Eu sou Camila Roçado E bem-vindo a mais um Piratou Então galera, no vídeo de hoje, como vocês viram aí na descrição Sim, vou fazer uma maquiagem em 5 minutos Sem cortes, sem edição Pra mostrar pra vocês daí de casa Que tem como a gente fazer uma maquiagem de garota Pra poder ir em alguma ocasião Que você não gaste mais que 5 minutos Antes de começar o vídeo, eu quero poder apresentar pra vocês Um aplicativo que eu tenho usado, que é o Clue Sabe por quê, gente? Eu tenho certeza que você daí de casa já passou por uma situação De ir ao ginecologista e ela fazer a pergunta pra você Qual foi a data da sua última menstruação? E você? O nome do aplicativo é Clue Ele é gratuito, pode baixar todos os celulares É um aplicativo que eu tenho usado Pra poder controlar minha menstruação Quando ela vem, quando ela vai embora Além disso, amigas, tem várias outras funções Muito importantes e muito bacanas No Clue E você pode colocar a sua TPM Ele te avisa quando você tá plantando a TPM Eu só disse, é muito bacana Você também acaba conhecendo mais o seu corpo Porque lá tem várias funções Onde você vai colocando lá Informando o aplicativo O que você tá sentindo O que você deixou de sentir O dia que veio O dia que foi embora Se o seu fluxo veio muito Veio pouco Principalmente suas sensações Quando você está pra menstruar Então faça que nem eu Baixe o aplicativo gratuito Eu vou deixar o link bem aqui abaixo Na descrição do vídeo Vai lá, baixa Faça que nem eu Use o Clue Cala de Natela E valendo Galera, começando com o meu serum Que eu já passei 499 vezes Mas eu tenho cortado aqui no vídeo Porque não pode editar Entendeu? Tô nervosa Primeira vez que eu faço esse vídeo Aqui no meu canal Ó, passando aqui Vocês podem ver que eu tô cheia Já de marca de espinha Porque eu estou pra poder Inclusive entrar Na minha menstruação Ficar naqueles dias de garota Então, ó A pele já avisa logo Vamos lá, vamos lá Agora eu vou usar Essa é a minha base Da Mary Kay Ela é uma base De cobertura média Vou pegar aqui Meu pincelzinho Vamos lá, amigas Bem rapidinho Vou olhar ele pro espinho, tá? É isso, amigas Eu tentei de fazer esse vídeo Pra mostrar pra vocês Que dá pra se maquiar Em 5 minutos Sem cortes Se ficar Se ficar cagado Relevem Deu vontade de gravar esse vídeo É uma make de garotinha Já tem um minuto Tanto toda a base Espalhando aqui Ó É uma base Que eu tenho usado Muito Pronto Vou vir agora Com o meu corretivo Também da Mary Kay Ele é o corretivo Para os olhos Ai meu Deus Cadê a cor dele Fica pra próximo vídeo Qual é a cor? Que eu tenho 5 minutos Pra maquiar Você vê que ele é Bem clarinho Aí eu vou usar O mesmo pincel Da base Ai meu Deus Tá indo pra dormir Eu vou conseguir Claro que eu vou conseguir Faço isso No dia a dia Porque eu não vou conseguir Só porque tá gravando Claro que eu vou conseguir Claro que eu vou conseguir Ó Foi Ela já secou A base Ó Aí eu dou umas espalhadinhas Aqui Tá ficando Das espinhas O pincel Sujo mesmo Foi 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 Vamos pro pó Da tracta Agora vamos selar Isso tudo 2 minuto e meio Vamos levar em consideração Também que eu já tô Com meus cílios Que eu uso Extensão de cílios Fui a fio Mas eu vou passar Rima embaixo Porque eu passo Rima embaixo Ó 3 minutos Foi Vou agora pro meu Blush Contorno Da Louisanne Se vocês estão carecas De ver aqui No meu canal Dá aquela sujadinha De princesa Aberdinho Bochecha Bochecha Nari Testa Ó Tô com o braço Até doendo Acho que eu nunca Me maquiei tão rápido Ó Bochecha 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 Foi Agora vamos Pro iluminador Da Louisanne Também Esse quarteto Vou pegar um outro Pincel Parecido com Do Blush Vou misturar Um pouquinho Os quatro Os quatro Não pudei mais quatro Só dois Os outros dois Caiu no chão Aí quebrou Mas ó Dá pra sujar um pouquinho Dá pra fazer aqui Foi 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 Brasil Não sei Ai meu Deus Fiquei nervosa Foi Vamos pro rímel Tem um minuto Um minuto Um minuto Foi Um minuto Foi Foi Uma sabrancelha Corritivo de sabrancelha Só pra dar Uma pincelada Aqui De leve Foi 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 E o batone Que eu vou usar O lipetite Tá caindo Tá certinho Ó Ó Sujei Sujei Esqueci de nada Enquanto suja Tem uns 30 segundos O olho fica sem nada mesmo O que a gente pode fazer Se der tempo aqui Ó Dá tempo Ó Pegar um pouquinho do branquinho aqui Ó Passar no cantinho do olho Passar aqui assim Passei Passei 15 segundos Foi tradução Deixe tá vermelho Foi 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 Tá pronta Aí amigas 5 Calma Não tem tempo 5 minutinhos Fiz uma maquiagem De garotinha Ó Coloquei o lipetite Pra poder dar uma corzinha Natural na boca Ó Uma pelezinha de garota Bem rapidinho Mais um pó Botou iluminador E um blush aqui Amigas Não tem erro nenhum Olha só Fala sério Mandei ou não mandei bem 5 minutos pra fazer a maquiagem De garotinha Deixa bastante joinha pra mim Se você gosta desse tipo de vídeo Também comenta aqui abaixo Que eu quero ler Eu amo ler o comentário de vocês E se você é novo ou nova Se inscreva no canal Um beijo Até o próximo vídeo E tchau Ai Fala sério Gente Mandei muito Ó Pele de garotinha Viu? Peraí Ficou sacaneão aqui Ai Ai Tchau 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 Tchau